Dragon Ball é um anime que me acompanha desde que eu era criancinha e aí depois veio Dragon Ball Z e GT quando eu era adolescente e agora adulto eu assisto Dragon Ball Super e ir ao cinema ver uma história do Vegeta, do Goku, da galera sendo contada é muito divertido e nostálgico ao mesmo tempo e esse novo filme que é Dragon Ball Super Broly ele consegue reunir tudo que os fãs gostam da franquia num único lugar Eu acho que já tá na hora de lutar comigo Mas antes de eu comentar mais sobre o filme, se é seu primeiro vídeo aqui no canal assine aqui embaixo, deixa um legalzinho e compartilha esse vídeo com seus amigos se vocês gostarem dele porque assim o canal chega a mais pessoas, a gente cresce e fica cada vez melhor A trama acontece após os eventos do Torneio do Poder onde tá o Goku e o Vegeta treinando até que surge o Frieza e trazendo junto com ele o Broly que é um guerreiro saiyajin que tem poder que pode superar o de todo mundo O filme se divide em duas partes distintas A primeira é focada na história, o que acabou me surpreendendo porque eu achei que ia ser um filme muito voltado pra ação, pra pancadaria já que tinha um Broly, só que não ele volta pro passado pra dar contexto pra gente do fim do planeta Vegeta como que isso aconteceu e pra se focar na figura do Broly porque ele foi criado na década de 90 e ele sempre tipo, foi num filme aqui, num filme ali só que ele nunca foi colocado no canônico da série e é muito interessante que ele é um dos protagonistas desse filme e ele é o que tem o maior desenvolvimento porque até então a figura do personagem era só alguém mega forte e mega descontrolado só que aqui ele tem todo um desenvolvimento, tem todo um background que torna a figura dele muito mais interessante e trágica do que ele simplesmente ser um cara muito poderoso e aí a gente chega no segundo ponto desse filme que é justamente a batalha do Broly contra todo mundo que tipo, Dragon Ball, Z principalmente tem batalhas grandiosas que são extremamente longas e isso é trazido pra dentro do Super Broly porque sério, essa sequência de ação do clímax do filme ela dura, dura, dura ela é bem longa e mesmo eu sendo fã de Dragon Ball de gostar da sequência de ação eu fiquei muito cansado uma hora porque tipo, tá, pra onde essa luta vai? porque ia aumentando nível, ia aumentando nível ia aumentando nível, que é algo característico de Dragon Ball só que assim, eu acho que quando você vê isso em episódios de 20 minutos um por semana, não é cansativo mas você vê isso durante 40 minutos, acho chega uma hora que você fica tipo, cansado, exaurido porque a batalha continua acontecendo e ela mescla 2D com 3D e aí tem um lance de plano que pega o pó e um ponto de vista do personagem que é muito legal, que traz essa diferenciação em relação ao que a gente já viu no anime de forma geral só que em nenhum momento dentro dessa batalha minto, tem um momento que eu achei incrível eu falei, nossa, esse momento aqui me arrepiou que é a coisa que o Super fez várias vezes o anime Dragon Ball Super que aqui dentro do filme eu não senti com tanta constância quanto eu gostaria de ter sentido e a sequência de ação que era o que eu achava que eu ia mais pirar ia mais gostar dentro desse filme por mais legal que elas sejam acabou não sendo o que mais me chamou atenção e o que me marcou foi justamente a história que eu achei que ia ficar em segundo plano que é essa questão da gente voltar no passado para ter um background maior do planeta Vegeta o que aconteceu ali como foi esses últimos dias mostrar um pouco mais sobre o Bardock que é o pai do Goku sacrificando o filho para viver em outro lugar para ele não ter o mesmo destino que todos os Saiyajins tiveram que é algo muito legal e esse filme junta a história dos três personagens do Goku, do Vegeta e do Broly de uma maneira muito interessante que mostra que eram três Saiyajins que eram do mesmo planeta mas devido a ações dos pais deles ou do Rei Vegeta no caso cada um teve um destino diferente e que acabou juntando todo mundo no mesmo lugar posteriormente que foi a coisa que eu mais gostei dentro desse filme enfim Dragon Ball Super Broly é um filme divertido e engraçado que sabe mesclar todo o humor infantil e bobo do Goku criança da primeira saga com as lutas épicas e grandiosamente exageradas do Dragon Ball Z e aí se você cresceu assistindo Dragon Ball é o tipo de filme que você tem que ver no cinema porque vai dar um quentinho no coração E é isso pessoas vocês assistiram Dragon Ball Super Broly qual o personagem favorito de vocês de toda a saga do Dragon Ball deixa aqui embaixo nos comentários não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos deixem o legalzinho aqui embaixo também e me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais de perto e trocar uma ideia com vocês e avisar quando está saindo vídeo novo que é coisa que vocês também podem fazer clicando no sininho aqui no YouTube mesmo então é isso gente até o próximo vídeo tchau